Música Eu comi o pão que o diabo almoçou E só pedi manteiga pra escogar Negas me espetaram dedo no cu Sem lubrificante pra não voar Era eu e a minha sista pa'lu Às vezes sem o que comer ao jantar Ainda assim o meu irmão Não fica feliz por me ver brilhar Eu pus merdafocas à minha frente Mas vocês vão ser pra sempre adultos, gente Nunca vão perceber e é deprimente Mas a minha cota diz que só sente quem sente E quem cala nem sempre consente Às vezes o barulho nos é indiferente O nego inteligente consegue fingir que é burro Mas um burro não consegue fingir que é inteligente Usamos negas no nosso bebido Ainda assim nos roubaram Sabiam que a cota era das coisas mais importantes que a gente tinha Ainda assim nos tiraram Mesmo depois de tanto trauma Eu aguentei o meu karma Ainda assim eu sou mais forte do que tu Eu sou mais forte do que tu Mesmo longe da minha mama Estresse escondei minha mama Ainda assim eu sou mais forte do que tu Eu sou mais forte do que tu Ou um gajo já está maduro demais Ou vocês estão todos verdes Um gajo mostra como grave e como filma O mapa está todo aí E ainda assim te perdes Mano, tu és músico sem músicas Brato, diz-me como é que consegues Ainda assim ficas vermelho de raiva Quando tu fez um yang, nega Aí busca notas verdes Tens pouca água mas tu fernes Nega, mas tu só mexas o que bebes Conselho de amigo, aprende As pessoas nem sempre te dão Aquilo que tu pedes Ou aquilo que mereces Mas eu luto pelos meus e não percebes Faço pelos meus o que tu não consegues Porque antes de eu ter um Porsche O monstro já andava num Mercedes E ainda assim vão questionar as minhas vitórias Não fiz pela glória Fiz pra fazer história Que eu fico na memória Que eu não fiz nada sozinho O NGA criou essa trajetória E não foi graças a nenhuma label Que eu gostei de rap a Omics Agathe, Richie Campbell You know I've been grinding Nigga for real Mixtapes, Porsche e um duplex antes do deal Mesmo depois de tanto drama Eu aguentei o meu karma Ainda assim eu sou mais forte do que tu Eu sou mais forte do que tu Mesmo longe da minha mama Estresse com a baby mama Ainda assim eu sou mais forte do que tu Eu sou mais forte do que tu A minha sista Paula Costumava dizer Não te preocupes com as pessoas gostarem Daquilo que tu fazes Porque elas vão criticar de qualquer forma Vão apontar de qualquer forma Vão julgar de qualquer forma Então em vez de tentar fazer Que as pessoas gostem Faz o que tu gostes Ainda assim Mesmo depois de tanto drama Eu aguentei o meu karma Ainda assim eu sou mais forte do que tu Eu sou mais forte do que tu Mesmo longe da minha mama Estresse com a baby mama Ainda assim eu sou mais forte do que tu Eu sou mais forte do que tu Eu sou mais forte do que tu